Que tal um tênis que cheira performance? Hoje eu apresento a vocês o ASICS Hyperspeed. Além de lindo, é muito rápido. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Pois é, meus amigos! Olha que coisa linda e leve! É esse modelo aqui que eu apresento a vocês. Um tênis que cheira a performance, cheira a velocidade, a treinos rápidos e muito leve. Vocês lembram desse rapazinho aqui? O Meta Racer? Lembra, não lembra? Pois é! O Hyperspeed foi inspirado no Meta Racer, que é o primeiro modelo com placa de carbono que a ASICS desenvolveu no ano passado. Apesar desse modelo aqui ser bem parecido, ele não tem placa de carbono, mas é um tênis de alta performance. Vamos para o seguinte? Vamos mostrar ele de pertinho em todos os detalhes e daqui a pouco eu volto para falar mais sobre o Hyperspeed. Vai daí! Vamos então aos detalhes do ASICS Hyperspeed masculino. Primeiro, lindo, hein? Olha só que cor linda o azul de pertinho. Olha só o cabedal dele. Olha, parte de fora, parte de dentro. Muito lindo o azul. Eu adoro o verde, mas esse azul aqui ficou lindo. Olha só. Muito bem construído e muito leve. Muito leve. O cabedal dele, como vocês estão vendo aqui, tem esses furinhos. Ele é em mesh, mas é muito respirável e pouquíssimas costuras em toda a extensão do calçado. Olha só. É muito respirável mesmo e muito leve e confortável, não machuca. Eu geralmente não corro sem meia, mas pode arriscar aí correr sem meia que você não vai machucar com esse calçado aqui. Ele vem com proteção em todos os passadores, ele tem o furo extra e a lingueta. Olha só que tamanho de lingueta. Muito fininha, né? É tênis realmente de performance. Tem só uma costura aqui, ó, pra poder arrematar o calçado. E o colar, mesmo sendo um tênis de performance, o colar ele tem um pouco de material aqui, ó, que dá conforto e não vai machucar o seu tornozelo nem o seu calcanhar. Muito interessante. Também, mesmo sendo um tênis de performance, ele tem o contraforte, ó. Não é dos mais duros, mais rígidos, mas tem, ó. Tá aqui o contraforte, é uma peça que você vê que tem, te dá uma estrutura no tornozelo, um pouco de segurança, que é o que muita gente busca. E, principalmente, sendo um tênis de performance que muita gente busca fazer a transição de tênis, pode ser uma boa opção que ele te dá essa estrutura, essa integridade de tornozelo e calcanhar, com certeza. Ele vem aqui no fechamento e traz o nome do calçado, o detalhe, ó, Hyper Speed. A entressola dele, em todo o calçado, ela é em EVA, é um EVA diferente, é o SP EVA, que deixa o tênis mais leve e dá mais retorno de energia. Muito anatomicamente falando, se você olhar aqui, você vai lembrar do Meta Racer. Eu já mostrei ele aí, antes de vir pra cá, os detalhes, né? Pois é, foi baseado totalmente nele, tanto que ele é abaulado como o Meta Racer, tá? O solado, em borracha carbonada, a RAR, pode ver que tem o detalhe aqui, ó, ele tem um, ó, consegue ver aí? Tem essas ranhuras, que te dá muita segurança na hora de fazer esse movimento aqui, ó. Você fez o strike e vai fazer a decolagem, então ele gruda no chão pra te dar segurança na hora de fazer a decolagem durante as suas provas e treinos de velocidade, que é a hora que você mais precisa da confiança e estabilidade do calçado. Apesar de ser um tênis de velocidade, ele não tem a base tão estreita assim não, tá? Ele é média, tá vendo só? Consegue ver que é média? Olha só, a base, tá vendo? É média, não é nem larga, nem estreita. É um tênis, pra quem tem pisada neutra, ele tem apenas 5mm de drop e assustem com o peso dele. Tamanho 41, na balança, masculino, olha só. 221 gramas. Impressionante o peso dele, aliás, parece que pesa até menos. Tá aí então, meus amigos, todos os detalhes do Asics Hyper Speed, tamanho 41, masculino. Bem, pessoal, tá aí, vocês viram todos os detalhes desse tênis, que é muito bem construído, é um tênis extremamente leve. Vocês viram aí o peso dele? É rápido! Eu fiz vários treinos aqui, seja de velocidade, fiz treino de subida, fiz treino de tiro, fiz fartlek com ele e fiz aí treinos intermediários. E ele é um tênis que ele agradou em todos os treinos. Muito confortável, apesar de ser um tênis de performance, um tênis pra velocidade, ele entrega um conforto. O mais impressionante que eu senti desse tênis foi o seguinte, quando você calça ele, você não ouve, geralmente acontece isso com os tênis de performance, a batida seca. Não acontece com esse tênis, porque ele encaixa no seu pé como se você estivesse descalço. Você coloca o tênis no pé e ele vira uma peça única, tênis e pé. Você não tem nada, não fica sobrando, não fica indo pra frente, pra trás. Você não mal ouve a sua passada, porque ele gruda no seu pé. É impressionante ele te dar esse conforto e essa sensação de corrida. E com a borracha carbonada, como vocês estão vendo aqui, ela te dá mais segurança na hora de fazer a transição da passada e a aceleração. Por quê? É um tênis que é pra performance, pra porradaria, pros treinos de tiro, pros treinos de velocidade, pras provas curtas que estão voltando. Pra provas aí, eu já fiz treino com ele até ali, treino intermediário. Eu faria com esse tênis até meia maratona tranquilamente. Pra galera que é canela seca, dá pra correr até mais do que uma meia maratona. Talvez até uma maratona consiga correr com ele. Quem for mais leve, eu sou um pouco mais pesado, vou ficar ali até meia maratona, tá muito bom. Ele, como eu disse, ele é muito, o desenvolvimento dele, muito em cima do Meta Racer. Vocês podem ver que a anatomia é praticamente a mesma, claro, com materiais diferentes. Por isso que é o que eu falei, quando lançaram o Meta Racer, eu falei, olha, é um tênis caro, mas é o lançamento da tecnologia. E aí, no que vai desenvolvendo a tecnologia, vai embarcando em outros modelos, com preço mais em conta. Pois é. Esse é um tênis bem interessante também pelo preço. O preço sugerido dele é R$ 4,99. É um tênis com preço extraordinário, se nós compararmos com os outros modelos do mercado hoje. Infelizmente, os preços estão altíssimos. Se a gente for pensar que um tênis pra performance R$ 500,00, claro, gente, guardado devido em proporções, é um tênis barato. E vale a pena o investimento. É um tênis que vale a pena você ter no seu armário, é um modelo novo, que veio pra brigar e conquistar seu espaço no mercado com toda certeza. É um tênis muito bem construído, quem calçar vai agradar e ele é lindo. Dificilmente a ASICS faz tênis feio, né? Não é mesmo? Concorda comigo? Tá aí então, meus amigos. Todos os detalhes do ASICS Hyperspeed, você comprando no link na descrição ou no primeiro comentário, tá ajudando o nosso programa, né? Continuar fazendo vídeo de review bacana, trazendo informação pra vocês, então dá essa força pra gente. R$ 4,99 vale muito a pena, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo que tá buscando um tênis de performance com um preço bom, um tênis bonito, confortável, macio, leve, que aí ó, pra fazer as provas de treino de velocidade, tá uma excelente opção, compartilha com todos os amigos. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo mais opções de tênis com preços acessíveis. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa o meu quilometragem, tudo junto, dá aquela moral pra gente. Use também a nossa hashtag, programa o meu quilometragem, se comprar esse tênis ou estiver usando esse tênis nos seus treinos, faz uma postagem, marca, a gente coloca lá a hashtag pra dar aquele joinha bacana nas postagens, dá aquela moral nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus